Olá, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo. Essa aqui é uma transmissão ao vivo que está sendo feita pelo Instagram. Hoje é dia 7 de abril de 2024 e como prometido, hoje nós temos um prêmio para vocês. É isso mesmo, um prêmio para vocês. Só que antes nós precisamos trazer aqui a todos alguns esclarecimentos, certo? A gente tende a trazer para vocês informações sobre o nosso trabalho, como que atua e de que forma que é feita. Como vocês já sabem, nós estamos fazendo sorteios. Os sorteios nossos, hoje, eles são feitos pelas empresas que são autorizadas e fiscalizadas por um órgão, um órgão que é do governo e que fiscaliza justamente essas premiações, esses sorteios. Quando eu falo que nós estamos fazendo é porque eu não sou o dono, mas diretamente eu, ali meio que indiretamente, faço parte desse grupo, né? Eu estou junto, eu estou fazendo isso cada vez mais crescer e aprendendo também. Então é importante que a gente traga para vocês algumas informações sobre. E quais informações seria? Primeiramente, primeira informação, o nosso sorteio, ele é fiscalizado por um órgão chamado LOTEP. Quando eu falo nosso, eu falo junto com a Criative, junto com o grupo do Rafael Cunha, que já está há mais tempo nesse segmento. Eu faço parte desse time desse time e estou ajudando, colaborando isso cada vez mais crescer, com pessoas grandes e sérias. Esse órgão, ele determina, antes da gente abrir um sorteio, uma premiação, ele determina que nós temos que passar as datas que vão ser cada prêmio e os horários. Porque lá na LOTEP, existe toda lá uma estrutura para realizar esses prêmios, lá na LOTEP, no órgão que fiscaliza. Quem que coloca a bolinha lá na urna é o auditor, é o fiscal da própria LOTEP. Nós ficamos atrás do palco, filmando e olhando o resultado. Então, isso passa mais credibilidade, mais confiança para a gente poder trabalhar. Porque vocês sabem que é o órgão fiscalizador que está junto com a empresa que está fazendo a premiação. Então, isso, de alguma forma, existe toda uma programação. Não dá para mim abrir um sorteio aqui para finalizar amanhã, entendeu? Porque eu vou ter que esperar o prazo certo para fazer toda essa apuração do resultado lá com a LOTEP. Um outro item que eu acho muito interessante ressaltar, que quando você compra um prêmio, quando você compra um bilhete dos nossos prêmios, do nosso sorteio, é gerado depois um cupom fiscal para você. Não chega no seu e-mail, né? Uma notinha fiscal, mas é gerado uma nota fiscal de compra. E essa nota fiscal, ela é auditada e regularizada tudo pela fiscalização da LOTEP, do órgão fiscalizador, certo? Então, vamos fazer uma comparação aqui. Por exemplo, vamos explicar uma dúvida que me perguntaram. Outro dia me perguntaram assim, Caio, eu estava acompanhando, eu estava acompanhando os prêmios que vocês estão fazendo aí, as lives ao vivo e mostrando, e teve que fazer dez vezes o sorteio para achar um ganhador. Por que isso? Vou explicar para vocês. Algo que é regularizado e algo que não é regularizado. A LOTEP, ela fiscaliza esses bilhetes. Então, todo dinheiro que entra nesse sorteio, nessa premiação, é gerado uma nota fiscal e contabilizado. Então, tem controle, não consegue entrar dinheiro a mais ou números a mais com dinheiro a menos, entendeu? Não tem como fazer essa questão. Justamente por quê? Porque isso é controlado e fiscalizado. Então, vamos dizer, a gente tem um milhão de números. Um exemplo. E aí, acabamos que transferindo de vendas, né? 300 mil vendas, né? Então, foram 300 mil bilhetes. Sobrou 700 mil. Se na nossa premiação, que é fiscalizada e auditada e gera nota fiscal, se na nossa fiscalização a gente pegar, a gente pegar e comprar esses 700 mil números, nós vamos ter que pagar para comprar esses 700 mil números. Se não fosse fiscalizado, eu poderia pegar uma pessoa para colocar esses 700 mil números que sobrou e, às vezes, eu tenho a chance de reverter o prêmio para uma pessoa que está junto comigo, fazendo o trabalho. Porque não tem fiscalização. Não existe fiscalização. Então, essa é a grande diferença da fiscalização e da não fiscalização. De ter um ganhador originado mesmo de um prêmio. Tipo, teve que sortear 10 vezes para achar um ganhador. Porque, você entendeu que não compensa? Eu que estou sendo fiscalizado. Eu sei que sobrou 700 mil números. Como que eu vou pegar o meu dinheiro para colocar dentro, para comprar os 700 mil números, para eu mesmo ser o ganhador e ter que pagar imposto do meu dinheiro? Então, não compensa. Não dá certo essa prática nos nossos prêmios, nas nossas fiscalizações. Porque é fiscalizado. Uma das observações que eu estou aqui agora com vocês, explicando tudo isso, é por quê? Porque nós ganhamos, né, para estar divulgando, para estar dando premiações, nós também temos a nossa parte nisso. Porque é um trabalho como qualquer outro, certo? Isso é bem feito, bem fiscalizado. auditável, auditável, auditável e em conjunto com o órgão fiscalizador. Hoje, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, que eu vou fazer um sorteio, uma premiação, sem fiscalização. 100% do prêmio fica para mim, do dinheiro arrecadado, tudo, entendeu? 100%. Se você for para a gente que é fiscalizado, que é auditado, que tem toda essa parte de imposto, tudo isso certinho, porque tem muitas regras, não é tão fácil quanto parece. E aí a pessoa que está acostumada a ganhar 100% do prêmio, para fazer um trabalho desse, fala meu Deus do céu, cara, vamos dizer que você vai faturar 1 milhão, 100% do prêmio. E agora vamos dizer que você arrecadou 1 milhão, só que você só ganhou 15%. 150 mil, entendeu? Olha a diferença que existe nisso tudo. Então, assim, tudo o que a gente está tentando fazer aqui é transmitir para vocês o máximo de seriedade, sabe? O máximo de transparência no processo que a gente faz. E tentando educar as pessoas a entender e assistir esses vídeos que a gente dispõe aqui de uma boa explicação, para que vocês possam participar e confiar realmente. Inclusive, o ganhador dos 300 mil reais da semana retrasada comprou o bilhete através de mim. A ganhadora dos 350 mil desse final de semana de sexta-feira ganhou através de outro divulgador. Então, porque a gente está num grupo de divulgação, porque cada região tem uma pessoa fazendo esse trabalho. Então, a gente está em conjunto com pessoas para que aí a gente consiga exercer um prêmio maior, uma oportunidade maior, sabe? De mudança de vida mesmo. E sai um pouco desses negócios mais simples, mas que são sem fiscalização. Eu poderia fazer as rifas, como são chamadas, ou os sorteios, né? Mas nós fazemos premiações. E premiações passam por uma questão de inúmeras de critérios e observações e impostos. Tudo, cara, para ser feito da forma que é autorizada e regulamentada e fiscalizada por um órgão fiscalizador. Então, eu gostaria de trazer esse vídeo aqui para explicar para vocês um pouco e trazer para vocês o conhecimento da plataforma, certo? A gente vai agora dar o prêmio de 500 mil reais. Quem sabe um dia um prêmio de 500 reais que a gente preparou para vocês, né? Eu estou aqui já com a publicação. Eu vou mostrar para vocês aqui quantos comentários teve. Essa publicação, cara, ela estava com 2 mil comentários. E hoje ela foi para 5 mil e 475 comentários. Essa publicação aqui, ó. Vem cá. Vem comigo aqui, ó. Essa daqui eu peguei aqui, ó. 5 mil e 475 comentários. Essa aqui é a ganhadora dos 300 mil reais desse final de semana de sexta-feira. 300 mil reais. Olha só que beleza, cara. É uma bênção poder ajudar uma pessoa nessa maneira, nessa proporção. A pessoa fica sem acreditar, entendeu? Olha que bênção. Que bênção. Que Deus abençoe, cara. Que Deus abençoe muito. Bom, eu vou colocar aqui esse vídeo aqui para a gente dar uma olhada e dar o nosso prêmiozinho para o pessoal. É um prêmio aí. Deu 5.479 comentários. Eu já tinha carregado, se eu não me engano, quase 4.200. Eu já tinha carregado. Vocês vão ver aqui. Teve mais um pouquinho agora. Ali eu coloquei ele para não ser tag duplicada, nada. Tirei tudo e deixei em aberto aqui, ó. Olha lá. O 98%. Falta carregar só um pouquinho porque aí fica mais rápido. Olha lá. Está vendo? Está indo mais rápido aqui, ó. Porque já tinha carregado boa parte no site. Olha lá. Agora só vem. Obtendo essas entradas. Olha lá. As entradas estão sendo embaralhadas e a gente já pode iniciar o sorteio. Nosso prêmio, né? Que a gente vai fazer aqui para vocês. Ó. Vamos fazer aqui porque esse prêmio, ele foi de graça para participar, certo? O pessoal participou. Aqui a regra, ó. O que eu estou fazendo aqui, ó? Vamos do começo, vai? Para todo mundo ver junto. Eu acabei que não filmando, né? Bom, Instagram. Esse nosso aqui é nosso Instagram, certo? Aqui vai ter esse link aqui, ó. Você clica nele. Certo? Vai abrir essa página nossa aqui. E aí, aqui tem o nosso prêmio que dessa semana que é 350 mil reais por 89 centavos. Aqui. É assim, ó. Aí tem os grupos, ó. Se você entrar em algum grupo desse, você já vai saber como participar, tá bom? Se você entrar em algum grupo desse. A gente está sempre fazendo aqui. E aí você vai cair justamente nessa tela aqui, ó. É hoje, é simples de participar e de graça, valendo 500, ó. Domingo, às 20 horas, eu atrasei um pouco. Ó, comente. Eu vou ser o próximo ganhador, mas marcar um amigo, certo? Compartilhar nos stories, obrigatório. E perfil tem que estar público na hora do prêmio. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos clicar aqui agora. Opa! Na publicação é aquela ali. Aqui está o prêmio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar aqui alguém, ó. Ih! Iniciando o prêmio, ó. Opa! Ah, que beleza. Ai, que belezinha, ó. Vamos lá. Eu vou ser a próxima ganhadora. Será que ela compartilhou nos stories, pessoal? O que vocês acham, hein? Será que ela compartilhou nos stories? Vamos clicar lá para ver o perfil dela. E a gente vai vendo aqui, ó. Se ela não compartilhou nos stories, esse daqui está desclassificado, ó. Aqui, ó. Essa daqui está até dentro, ó. Eu, ei, vou ser a próxima ganhadora. Ela errou por causa do U, né? Ela trocou o U com o I, mas isso não interfere. Tá vendo? E aqui também, ó. Eu vou ser a próxima. Vamos ver se ela compartilhou nos stories, hein? Se ela compartilhou agora, não vale, viu? Aí não vale. Vamos ver aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó, duas horas. Há duas horas. Ah lá. E até marcou, gente, ó. Que belezinha. É isso aí. Tirar um printzinho aqui. Mandar na... No grupo aqui, que é onde a gente já faz a verificação, tá bom? Então, tá dentro, tá lá no grupo o resultado já. Já tá lá pra pessoal já participar. Essa semana tem mais outro prêmio pra você participar aí do nosso grupo. Tanto do WhatsApp quanto do Instagram. A gente tem os dois grupos. E nesse link que eu apresentei pra vocês, toda semana caem ali as questões. Por exemplo, vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Esse link aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês, ó. Do perfil. Esse link aqui, ó. Quando você clicar nele, vai abrir essa página amarela aqui. Tá? Esse link aqui, ó. Você clicou nele, ó. Ele tá em todos os nossos canais, ó. Só você achar ele aí, ó. Tá vendo? Caio e o Vovonese. Preste muito bem atenção, tá? Porque pessoas fazem golpes aí na internet, tá bom? Se você ver algum perfil desse clonado, mande pra gente, tá? Se vocês verem alguma coisa pra gente notificar como golpe. E já passar pra frente aí, tá bom? Qualquer pessoa que usa a nossa imagem aí, a gente sempre já tá atento. Com toda a nossa estrutura. Aqui, ó. Participe, né? É uns 350 mil reais que vai ter. Sexta-feira, se você quiser participar. Os grupos, caso você queira entrar e participar dos prêmios. E o resultado aqui, ó. Dos prêmios encerrados, ó. Aqui, você clica em cima, ó. Você vai pra tela do ganhador, ó. Tá vendo? Já vai na hora. Você clica em cima desse, ó. Da Páscoa, ó. Já vai lá pra ganhador, ó. Pro ganhador aqui, no caso. Tá vendo? Ó, você clica aqui no... 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 Na fronteira, ó. Tá vendo? Vai lá pro ganhador já, na fronteira, ó. Que ganhou também, ó. Aí você quer ver mais informações, ó. Você quer ver mais informações? Aqui tem os detalhes, ó. O nome do prêmio, o Instagram, tá? Aqui, ó. O nome do ganhador, ó. Entendeu, ó. Tudo certinho, tá vendo? O bilhete que foi premiado. A gente marca o ganhador. Aqui, é aqui, ó. É o vídeo completo ao vivo, ó. Tá vendo? Você copia o link, você assiste o vídeo completo ao vivo. Tá? Então, aqui é um resumo do ganhador. Se você quiser ver o vídeo completo ao vivo, tá ali. Entendeu? E aqui tem as nossas autorizações, ó. Se você quiser fazer alguma verificação. Se você quiser dar uma olhada. Fiscalizar. Qualquer observação que você queira fazer. Você pode ter as autorizações aqui livremente abertas pra consulta, tá bom? Qualquer informação que você quiser, ó. Tá tudo aí, tá bom? Não fica com um acanhado, não. Aqui, ó. Vai lá e pesquisa e tenta buscar informação, ó. Tá tudo certo. E a gente não esconde absolutamente nada. Certo? Eu acho que é importante ressaltar isso. Porque é diferente, né? A gente faz um trabalho sério, né? E aí é diferente, cara. É mais difícil, né? É mais difícil. E tudo que a gente faz, cara, é pra ajudar, entendeu? É pra ajudar as pessoas. A gente já viu, assim, muitas pessoas. Mas muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo. Felizes pelo resultado. Sabe? A gente já participou de três premiações que foram três frontiers. Cada semana foi uma frontiers. Em março. E todos os ganhadores, eles quiseram o dinheiro. Eles não quiseram a frontiers. Eles queriam o dinheiro. Porque são pessoas simples, cara. São pessoas humildes. Certo? São pessoas que a gente, assim, sabe que duzentos mil, trezentos mil vai fazer a diferença na vida delas. Sabe? Então a gente só tem que agradecer, cara. Só tem que agradecer a Deus. Porque olha a quantidade de coisa boa que ele faz na nossa vida. Olha a quantidade. Então tá lá no grupo o resultado do prêmio de hoje de quinhentos reais. Com os dados da ganhadora ali. Daqui a pouco eu peço pra ela mandar um vídeo também. Eu vou fazer o pagamento certinho. Peço pra ela mandar um vídeo. Isso que a gente faz aqui é simples. É simples. É um gesto simbólico do quanto vocês fazem pra gente, cara. Então a gente tenta ali dar uma premiação, ajudar, sabe? Fazer alguma coisa. Porque a gente sabe o quanto isso ajuda, né? Cada um de vocês. Tá bom? Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Só tem que agradecer a Deus tanta coisa boa na nossa vida. Só coisa boa, cara. Só agradecer a Deus por tudo que ele faz na nossa vida. Sabe? Só agradecer a Deus por cada detalhe que a gente já teve. De passagens em que só Deus operava na nossa vida. Só Deus. É só Deus operando na nossa vida. É importante a gente entregar o nosso coração a Deus. Sabe? É importante a gente entregar a nossa fé. É importante nós confiarmos totalmente a nossa vida a Deus, cara. Por quê? Ó. Pensa bem. Junto assim comigo. Hoje, um mosquitinho da dengue, pequenininho assim, é capaz de levar a nossa própria vida. O acordar, o abrir o olho amanhã de manhã é incerto pra muitas pessoas. Sabe? Pra todos nós. Não tem nada certo pra alguém aqui. Sabe? Não tem. Tem muitas coisas acontecendo. É um universo de possibilidades. É um universo. Então, a gente percebe, a gente acaba aqui percebendo, que o que mais motiva, o que mais inspira, o que mais inspira, o que mais motiva, é você fazer o bem. De alma limpa, de alma limpa, de alma mesmo clara, pra fazer o bem, cara. Você tá disposto a fazer o bem, velho. Você tá disposto a fazer qualquer coisa, fazer o bem. Vai ajudar. Sabe? A vida faz assim, ó. A vida faz assim, ó. Muito rápido. Mas muito rápido. E nós, nós não damos valor pra isso. Nós precisamos passar por situações difíceis pra entender isso. E eu falo por mim, não falo por vocês. Eu falo por mim, porque olhando pro meu passado, minha trajetória, eu vejo que eu passei por situações muito difíceis pra mim entender isso. Foi situações em que me deixaram, muitas vezes, totalmente triste, que me fazem refletir sobre coisas que a gente tem que dar valor. E sobre o dar valor, e sobre nós podermos exercer essa função de dar valor, é simples. É aí que fica a minha dica a todos. É a gratidão. Quando você tem gratidão, aí tudo melhora. Quando você abre o teu coração a agradecer, tudo melhora. Porque parece que já deu tudo certo. E você só agradece, só agradece a Deus. Só agradece as oportunidades que Deus faz na nossa vida. Só agradece. É impressionante o quanto nós agradecer muda totalmente a nossa frequência. É a nossa possibilidade de enxergar além de tudo aquilo que o olho permite se ver. Que o coração permite sentir. É você explorar ferramentas que fazem com que você evolua cada vez mais. Você. E você não precisa fazer isso pelo outro. Ou você precisa fazer isso pra provar algo pra alguém. Não necessariamente você precisa fazer isso por você. Pra você ser feliz. Pra você ficar bem com você mesmo. Você tem que agradecer. Agradeça, cara. Ah, cara. Minha situação hoje em dia não tá boa. Tem um problema aqui. Tem coisa lá. É a família. Isso e tudo mais. Nossa, tá difícil. Tá, mas e aí? Sabe? Agradeça, cara. Agradeça. Entende? Não deixa que os pontos negativos se sobressaiam na sua vida do que os pontos positivos. Eu carrego muitos pontos negativos. Eu carrego. Muitos. Eu carrego muitos erros. Eu carrego. Mas não deixa que eles se sobressaiam frente às suas questões positivas. De você ajudar o próximo. De você fazer algo pelo próximo. De você conseguir entregar pro próximo, por mais pequeno que seja, um gesto de simpatia. Um gesto de gentileza. Um gesto de educação. Eu não tô falando sobre você dar prêmios na internet. A conversa é outra. A conversa é mais no nosso dia a dia mesmo. Com um gesto simples fazermos a diferença na vida de todo mundo. E aí por onde você passa, as pessoas sabem que você é uma pessoa gentil, de bom coração, que tá disposta a ajudar. Por onde que você vai, as pessoas conhecem você pela sua energia, pela sua pessoa, por tudo... O que que é isso? Por tudo aquilo que a gente faz de bom. Bom... A gente agradece a cada um, a participação de vocês. Nós se colocamos no lugar mesmo dos mais ruins, sabe? Eu digo assim, é que ninguém é melhor que ninguém. E eu, cara, não sou exemplo pra nada na minha vida. Nossa, não sou exemplo pra nada. Então, assim, eu tento ser algo pra justificar uma melhoria na vida das pessoas. Mas eu não sou exemplo pra nada. Eu não sou nenhum espiritualizado. Não tem nada disso, cara. Eu sou um ser humano, cheio de erros, de falhas, reconhecendo os erros, reconhecendo as falhas, analisando o meu comportamento e tentando cada vez mais entrar numa postura de melhoria. De reconhecer o que você precisa fazer e saber por onde você precisa andar. Isso faz sentido pra mim. E é justamente por isso que, de alguma forma, é sempre importante nós trazermos pessoas, certo? Nós trazemos pessoas pra cada vez mais, cada vez mais, podermos ajudar simbolicamente. Simbolicamente. No seu dia a dia, uns gestos com gestos de simpatia, de humildade, de simplicidade, educação, gentileza, são coisas, são coisas que mudam a vida das pessoas. Um bom dia que seja pode salvar a vida de muita gente, certo? Então, sempre agradeça. Porque você pode. Você anda, você fala, você tem os braços, você tem os olhos, você tem o nariz, você respira, você está com saúde. Agradeça. Entende? Então não tem problema, cara. Não tem problema, entendeu? Olha pra muitos, muitos e muitos, muitos que estão em hospitais. Estão sem perspectiva de vida. Entende? Agradeça a vida que você tem. É isso. Agradeça. Não crie coisas. Agradeça. Só isso. Que Deus vai estar sempre te abençoando. Eu finalizei hoje o prêmio pra ganhadora. Foi a Paiva Maci. Levou 500 reais. Parabéns, Paiva Maci. Daqui a pouco eu já entro em contato com você. Essa semana, pra quem tá no nosso grupo, como eu ensinei vocês a participarem aí, teremos mais premiações. Logo, logo, em breve, teremos as premiações da Confiança Prêmios. A Confiança Prêmios vai ser uma ligação direta do vovô Anésio e do Caio. Vai ser nós ligando pra vocês. Sabe? O Caio vai ligar pra todo mundo. Logo, logo, a Confiança Prêmios vai estar junto aqui com vocês também, sabe? Eu venho trazendo um projeto bem legal, bem social, já logo de cara, assim. Antes de ele começar a tudo, ele já tá no social, ele já tá envolvido com o projeto social. É um absurdo de coisa boa que eu pleiteio pra poder ajudar, principalmente, o meu município e as pessoas que estão próximas a mim. O Cauã Sampaio, nosso campeão mundial, parabéns, Cauã. É, campeão mundial. Cauã Sampaio, menino bem novinho, que tem acho que 14 anos, ele é campeão mundial de jiu-jitsu. É, de jiu-jitsu. E ele já foi campeão mundial por diversas vezes. Há pouco tempo, há pouco tempo, eu vou contar um pouco pra vocês a história do Cauã. Se vocês estiverem aqui pra poder ouvir, só fica mais um minutinho que vocês vão gostar. Esse menino, cara, ele não tinha muita parceria, muito recurso pra ajudar ele no desenvolvimento dele. E ele é campeão mundial, cara. É campeão mundial, entendeu? Os maiores campeonatos de jiu-jitsu, como o jiu-jitsu é um esporte, é uma luta brasileira, ele tá nos maiores campeonatos no Brasil. Tem campeonatos pra fora? Tem, tem campeonatos. Mas o reconhecimento maior tá no Brasil. O Brasil é o polo, é a referência do esporte. Então é aqui que acontece, né? Todas as lutas. E, cara, o Cauã, ele não tinha muito apoio. Ele não tinha, não tinha muito, muito recurso aqui pra tá desenvolvendo o trabalhinho dele, cara. Aos poucos, isso aqui vai fazer um mês. Tá fazendo agora um mês, hein? Tá fazendo um mês. A gente começou a divulgar o Cauã aqui nas nossas redes sociais. Já demos um patrocínio pro Cauã também. Patrocínio vovô Anésio pro esporte. Ó, social, pô. É legal isso, cara. Ah, pô, você vai mudar a vida do cara? Você vai, nossa senhora, o cara. Não, mas é um pouquinho que, pô, ajuda o cara, cara. E a visibilidade que a gente tem pra ajudar ele também, pô. O cara, pô, bacana demais isso, cara. Entende? É um menininho que tá próximo de nós, é da nossa cidade aqui, cara. Eu fiquei muito feliz quando eu conheci a história dele. E nós mudamos a realidade dele. Mudamos a realidade do Cauã aqui. Assim, ela começou a ser mudada, né? Desculpa, a realidade dele começou a ser mudada agora, faz um mês. A diferença ali de destaque que o Cauã tá tendo agora, frente a todos no esporte, é grande. Porque o vovô Anésio entrou junto. Eu vou mostrar pra vocês aqui, vem cá. Esse daqui é o Instagram aqui do Cauã. Aqui, ó. Ó. Olha que bonitinha a roupa, cara. Aqui, ó. Aqui é a publicação do vovô Anésio. No Instagram dele, ó. Ó. Olha que foto maneira, cara. Olha quanta medalha esse menino tem, cara. Olha aqui que bonitinho. Olha lá, ó. Olha lá, cara. Vovô Anésio, cara. Cara, que legal, velho. Cauã Sampaio. Olha lá, ó. Olha lá, ó. O vovô Anésio, cara. Pô, pô. Cara, eu... O Cauã, ele fica muito feliz, né, cara? Que ele tem uma parceria dessa agora aqui com ele, cara. Inclusive, hoje, o Cauã foi campeão. Primeiro lugar. Parabéns, ó. Aqui, ó. Olha lá, ó. Lá no Rio de Janeiro, cara. Internacional, hein, ó. Tá vendo, ó. É pela IBJJF, entendeu? Não é pequeno o negócio que ele participa. É grande. Ele é primeira. Ah, só lá o vovô Anésio na perna dele lá. Meu, você tá doido? Eu fico feliz demais, cara. Porque, assim, ó. O Cauã, ó. Olha o dia que a gente começou aqui, ó. Ó. As seis W, as seis semanas, se eu não me engano. Vai fazer já agora, então, um mês aí e doze dias, mais ou menos. Ó, foi vinte e quatro de fevereiro. Essa é a primeira foto com a gente. Então, agora, dia vinte e quatro, vai fazer dois meses, ó. Tá vendo? E a gente depois vai fazer dois meses, cara. E olha quanto tá diferente a vida desse menino nesses dois meses. A quantidade de seguidor que ele ganhou, cara. Olha que legal aqui, ó. O alcance. Eu tava olhando hoje, ó. Ele mostrando os videozinhos dele que tá tendo alcance, ó. O engajamento dele subindo, ó. Tá vendo? A dezesseis de fevereiro e a dezesseis de março. Olha que bacana. Então, assim, todo apoio que a gente pode dar, cara. Por mais, por mais singelo que seja, que eu não, nossa, meu Deus, tô fazendo de tudo. Não, não tô fazendo quase nada. Mas um apoiozinho que a gente tá dando ao Cauã, a gente tá mudando a vida dele, né? A gente tá começando a ajudar a transformar. Tudo, tudo é mérito dele. Tudo é mérito desse menino. Ele é pão. Ele é o primeiro, é mundial, pô. Mérito dele. Parabéns pra caramba. Só que a gente vê que, poxa, não tem um auxílio a essa questão do esporte, cara. Não é reconhecido. Ele não tem, não ganha recursos pra ir competir campeonato. Ele é um menino que, tipo assim, vamos dizer, o nosso esporte precisava, nosso esporte precisava, num campeonato de jiu-jitsu, pegar pelo menos os três melhores, né? De todas as categorias que comecem ali, eu acho que, se eu não me engano, dos 12 anos, 9 anos de idade, já tem categoria, já. Pegar os melhores, os três melhores de todas as categorias do Brasil, assim, faz um negócio brasileiro grande. E começar a incentivar, ó. Os três melhores, uma vez por ano, vai competir um campeonato em Dubai. Ah, vê quanto que vai ficar. Vai ficar, vai ter que levar 90 pessoas pra Dubai? Vai ter que arcar com isso e tudo e tal? Pô, cara. Mas são 90 brasileiros, cara, que, putz, vão ter uma oportunidade massa, porque eles estão se esforçando pra representar o nosso país, cara. Entende? Então, cara, é difícil pra eles, assim, principalmente pros mais jovens, conseguirem ter todo esse destaque, esse suporte. Então, é um esporte que tá em desenvolvimento ainda, né? Futuramente, cada vez mais, vai ser mais reconhecido, né? Vai ter mais apoio, né? E, cara, eu fico feliz em, um pouquinho assim que seja, poder ajudar, cara. Dar um destaque e falar sobre, cara, sobre as dificuldades, né? Pra ajudar, cara, essa galera, pô. Pô, fico feliz, parabéns, viu, Cauã? A gente agradece muito a oportunidade de estar com você, porque você é campeão mundial, então a gente que agradece estar com você, tá bom? Parabéns, menino. Gente, eu acho que é isso, já falei bastante hoje, já fiz a nossa premiação, acredito que todo mundo aí tá muito feliz, porque tem 1.400 pessoas até agora comigo, é um absurdo, é um recorde. Olha, 1.400 pessoas escutando o Caião, então, com certeza, tem muita gente que tá ouvindo, tem muita gente que tá tocando o coração, né? E eu acho que se de 1.400 eu pegar só um e conseguir fazer a diferença na vida dele, tá bom. E que se esse um foi essa ganhadora, melhor ainda, ganhou um prêmio, né? Ficou feliz, fiz a diferença na sua vida, né? Então é assim que a gente faz a diferença, um pequeno gesto, sabe? Um pequeno gesto. Mas, às vezes, a gente consegue fazer pela palavra, às vezes a gente consegue fazer pela conversa, pelos bons exemplos, certo? Eu sei que o bom exemplo arrasta coisa boa, eu sei, cara, não tem como. Então é você tentar cada vez mais, não é perfeição nada, mas é você reconhecer e melhorar e ajudar cada vez mais as pessoas, certo? Que Deus abençoe, obrigado a todos que estão aqui junto com a gente, obrigado a todos que estão aqui participando. Eu sinto aqui de coração que, com tudo que eu venho fazendo, eu venho fazendo um trabalho muito bem feito, um trabalho de coração. Eu venho tentando cada vez mais melhorar e para ajudar e alegrar as pessoas e poder, de alguma forma, chegar longe, chegar muito longe. E quando eu falo chegar muito longe, eu falo sobre grandes estratégias envolvidas no nosso processo de trabalho. O tanto que a gente se esforça, o tanto que a gente busca, o tanto que a gente se dedica a isso, sabe? Recentemente eu tomei um ban lá do TikTok, desculpa até falar o nome aqui, mas me baniram, uma conta de 6 milhões. 6 milhões é 3 anos trabalhando, cara, 3 anos trabalhando. Os caras, por conta de uma publicação que eu publico aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter, em todo lugar, de Kawai, em todo lugar, sobre premiação. Baneiram a conta. A gente percebe, a gente percebe, que é muito difícil, cara, fazer tudo o que a gente faz. E tudo o que a gente faz aqui, demanda muito tempo, muito trabalho. Hoje, atualmente, hoje, eu devo estar envolvido, diretamente, diretamente trabalhando com um time de 15 a 20 pessoas já. É um time grande, entende? É cada vez mais, cada vez mais, você buscar ajudar, por mais pouquinho que seja, mas você ajudando. Ajudando e tendo a oportunidade de estar junto, trabalhar junto, crescer junto. O nosso trabalho mudou a minha vida, mudou a vida do meu avô, e mudou a vida de toda a minha família, e mudou a vida da história do nosso município, e mudou a vida do Brasil, e mudou a vida do mundo. Meu avô chegou em lugares absurdos, ele recebeu uma benção do Papa. Papa, uma benção. Ele se tornou o vovô do Brasil, ele vai ser condencorrado, condecorado, vovô do Brasil. O vovô do Brasil. Ai, meu Deus do céu. Ele é fera, não é fera? Não é fera? Não é fera, cara? O velho é fera, velho. Não, o cara é fera demais, cara. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Ele é ou não é o vovô do Brasil? Comentem aí no chat aqui. Tem chat aqui? Vem mensagem? Eu não tô vendo mensagem nenhuma, cara. Vocês estão lá por aí, conversando comigo? Ah, o vovô do Brasil, cara. Olha a força que o vovô Anésio tomou. A proporção, cara. Olha isso. Isso tudo, pessoal. Isso tudo. É porque Deus, Deus abençoa. Isso tudo. É porque Deus abre portas. É porque Deus está tornando cada vez mais os caminhos grandes. E aí é porque Deus tem propósito na nossa vida. Certo? É questão de Deus abrir, trabalhar e fazer os caminhos. E guiar. Não é o Caio, não é o vovô Anésio, não é nada. Não é nada. É um propósito. É um propósito. Entende? O vovô Anésio é uma estrela. É um popstar. É o Bioses dos Bioses. Eu sou 0%. 0%. Põe 0% mesmo. Mas o vovô Anésio é 100%. É o cara, velho. Só que o propósito por trás disso. Qual que é o propósito por trás disso? Aos poucos, nós vamos entendendo o propósito junto com o feedback que vamos recebendo das pessoas que nos acompanham. O feedback das pessoas que estão participando do nosso trabalho. Quando eu comecei a escutar que tinha pessoas que falaram que estavam com depressão. E o vovô Anésio é uma alegria na vida delas e elas estão sendo curadas pela depressão. Eu olhei e falei assim, caramba, você acha que eu comecei a filmar o meu avô? Você acha que eu comecei a filmar o meu avô justamente para curar as pessoas? Teria essa possibilidade, essa lógica na minha cabeça? Seria possível isso? Não. Não. O propósito apareceu mediante as circunstâncias que o trabalho foi sendo tomado e executado. Foi devido a isso. as tantas e tantas e tantas coisas que aconteceram nesse processo de aprendizado em que tornaram isso possível. Então não é, não existe Caio, nem vovô Anésio. Não existe ninguém nesse caso. Porque nem o vovô Anésio, vocês entendem que nem ele sabe muito bem dos sentidos ali. Ele participa naturalmente. junto, né? Então, tipo assim, que ele é o que ele é mesmo. Ele é o vovô Anésio, certo? Ele é ele, é o jeito dele, é a história dele, é a vida dele, cara. E ele pegou as pessoas da forma que ele é, cara. Ele não tem que ficar dando satisfação para as pessoas, não, meu. Ele é macaca dezessete, briga com todo mundo. Não tem que ter um amor de pessoa, um doce, que você não sabe como você quer lamber o véio. Então, assim, sabe, eu encho de beijo e ele fica bravo. Aí ele, eu vou apertar ele fofinho, ele fica bravo. É muito, mas muito prazeroso ter a vida do lado dos avós. É muito prazeroso. Você conseguir ter a vida perto dos seus avós. É muito bom, cara, sabe? É muito bom mesmo. E eu vou falar a verdade. Eu acho que faz toda a diferença a gente honrar a nossa ancestralidade. Então, eu percebo que nesse processo de tudo que aconteceu e o crescimento que o vovô Anésio teve, foi justamente devido a um propósito que não cabe a nós decidir qual é. Olha só. Entenderam o que eu falei agora ou não? Mas eu vou interpretar um propósito que não cabe a nós, não cabe a nem eu nem ninguém decidir qual é. Então, olha, olha, aí você começa a olhar, olha a história que está sendo construída. Olha a questão que está sendo apresentada. Olha nitidamente quantas coisas estão sendo vistas. Ah, a gente sabe o que vai acontecer o dia de amanhã? Não. Por isso, voltando no começo da nossa conversa, para finalizar ela, confia em Deus, permita que Ele trabalhe na sua vida, certo? Confia, entrega a sua vida a Ele e fala, Deus, olha, eu acordei hoje de manhã e quero trabalhar para você hoje. O que eu posso fazer? E vai atrás de trabalhar para Deus. Ele vai te dar trabalhos. E trabalhos muito bons. Porque quanto mais Ele perceber que você está empenhado nas causas dEle, mais Ele vai abrindo as portas e te abençoando, entendeu? Quando Ele vê que você está realmente com o coração aberto para Ele, entendeu? Que você está na mão dEle, Ele fala assim, não, Ele não quer mesmo aquilo lá. Para Ele, não faz sentido. Para aquele cara lá, não faz sentido os bens materiais, cara. Não faz sentido a riqueza. Não, Ele tem uma tendência de abrir para ajudar, para ir para coisas boas. Deus vai começar a te dar trabalhos, porque Ele vê que o seu coração está abrindo. Que você está permitindo a confiança nele e o trabalho para Ele, a gratidão. Aí volta para fechar um chave de ouro, tudo que a gente conversou nesse vídeo, gratidão. Sentimento de gratidão é o sentimento mais puro que você pode ter por tudo, tá? Por tudo. Então, seja uma pessoa gentil, seja uma pessoa simpática. Ajude o próximo, ajude os idosos. Seja caridoso, sabe? Faça parte de projetos que possam elevar a sua sensibilidade com a sua alma, com a sua pureza. Projetos sociais, participe, cara. É de graça participar, você não vai pagar nada. Entendeu? Não é, ah, projeto social é só você sair doando, não. Você pode fazer outras coisas no social, tem tantas coisas, cara. Se dedique. Se dedique um pouco também ao próximo. Quando você se dedica a você, se dedica a você, se dedica a você, isso fala muito sobre você. Entende? Percebeu? Ou não? Entende? Porque nenhuma parte do seu tempo é dedicada a fazer algo pra ajudar alguém. Nada. Você só se dedica a você. Você é importante. A sua vida é importante. Você tem que ser bom pra você. Você precisa ter do bom e do melhor. Só você é do bom e do melhor. As melhores coisas da vida. A abundância da vida. É só... Tô só por... Na abundância da vida. Quero abundância... Meu! É só você. Só você. Só você. Você. O sentimento de gratidão não gera. Entendeu? Você precisa. Você precisa agradecer cada vez mais. Agradecer cada vez mais. E ajudar cada vez mais. Ajudar cada vez mais as pessoas que estão sempre próximas a você. Saiba. Saiba. Que pra Deus. Pra Deus. Nada, 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 nada. É impossível. Nada. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o que cuida de tudo. Então entrega a sua vida a Ele. Permita que Ele faça parte da sua vida. Certo? É com muita gratidão que eu encerro esse vídeo por aqui. Após ter falado muitas coisas. E... Agradecer a vocês por estarem junto com a gente. A cada um de vocês. Meu filho deve estar me esperando agora. Pra mim viver os melhores momentos da minha vida com Ele. É, meu Deus. É muito gostoso. É um absurdo de bom. Agora é hora de pegar Ele e encher de beijo. Ai, meu Deus do céu, cara. É muito gostoso. É muito bom, cara. Que bênção, velho. Que bênção na nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Gratidão, hein? Gratidão por tudo. Fiquem com Deus, pessoal. Um grande abraço a todos. Um bom descanso a todos. E não se esqueçam, sexta-feira, 350 mil reais na sua poupança por 89 centavos. É isso mesmo. 350 mil reais. Vai te ajudar 350 mil reais? 89 centavos é o troco da farmácia, da padaria. É o troco do bar. É o troco que você deixa cair aquelas moedinhas debaixo do banco e nem se importa pra pegar. Olha o que eu tô falando que é verdade. Se cai uma moedinha de um real ali, às vezes onde que ela se enfia, você fala, ah, meu, nem vou pegar. É ela. 350 mil reais. A moedinha que tá de marcha do seu banco. Olha a analogia. Olha a analogia que a gente tá fazendo aqui. É? Não deixa essa oportunidade passar. Não deixa. Vai no nosso link da bio aí. Participe dos nossos prêmios. Trabalhem aqui junto com a gente. E acompanhe tudo que a gente vem fazendo de bom. Tudo que a gente vem fazendo aqui no nosso Instagram. E as coisas que vão vir daqui pra frente, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Um abraço. Obrigado por tudo. Obrigado por participarem. Essa live ficará disponível aqui no nosso feed e também será enviada a todos os nossos outros canais. YouTube. Canais do YouTube. Nós temos seis canais no YouTube, pessoal. Seis canais no YouTube. Vixe, eu não podia falar do YouTube aqui. Facebook, cara. Também. Todas as nossas redes. Todas as nossas redes. Essa live vai pra todas elas. Porque tem essa explicação importante aí no começo sobre a nossa participação nos prêmios. Eu acho que é importante todo mundo compartilhar o que é informação útil pra vocês aí. Tá bom? Pra vocês ficarem atentos aí às premiações e ganharem prêmios grandes, bons, bacanas, junto com a gente aqui. Tá bom? Fica com Deus. Um abraço a todos, viu? Deus abençoe.